Estamos fazendo um planejamento anual e várias metas vão ser estabelecidas para cumprir ao longo do triângulo. Nós estamos com um trabalho que vai ser desenvolvido já agora na segunda quinzena de janeiro com a fundação Jadulo Vargas, que vai nos trazer um grande trabalho, vai realizar um grande trabalho da nossa seccional, que é o planejamento estratégico. Neste planejamento estratégico vamos ter várias metas a serem cumpridas. Uma das metas, inclusive fora promessa de campanha, a unificação da estrutura da Ordem dos Advocados do Brasil, permitindo que a gente encaixe o FESAC e o AB unidas num grande centro de serviço para a advocacia. Num prédio só, um grande local de serviço para a advocacia. Essa é uma das metas da nossa gestão. E a outra meta é realmente continuarmos com a luta, buscando uma justiça mais célebre, inclusive com a virtualização mais rápida para os advogados e advogadas do Ceará.